Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, eu para falar de economia aqui no Parlamento tenho que receber perguntas de economia. Os casos e casinhos que lhe interessam muito têm muito pouco significado. É a espuma dos dias. A Sra. Diretora demitiu-se. Ela disse que não tinha condições para continuar. Já disse aqui nesta Câmara que eu próprio e a Ministra da Ciência fizemos reuniões com ela, no Ministério da Ciência. O Sr. que está ajustado da economia que está aqui e que é uma pessoa extremamente competente e meticulosa. Não, mas é melhor. É para saber, é para saber. É para saber, porque às vezes quando falha, parece que as outras pessoas não valem nada. Só o Sr. é que sabe. E o Sr. é... Ah, não é? O Sr. O Sr. parece que tem a verdade do mundo na sua cabeça. Mas quando vemos as suas intervenções, o Sr. Deputado não tem uma única ideia para a economia do país. O Sr. Deputado não tem uma única ideia para a economia do país. E eu percebo porque é que se refugia nos casos e nos casinhos, porque é a única coisa com base na qual pode falar. Muito obrigado. 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 Obrigado.